Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre como usar os quadros na decoração. Hoje, além das imagens serem bem diversificadas, como geometria, paisagens, árvores, plantas, folhagem, flores, hoje os quadros também tem uma variedade imensa em molduras, são aquelas molduras mais fininhas, molduras de madeira e de alumínio, inclusive a de alumínio pode ficar no tempo, a gente tem opções de quadros que podem ficar, podem molhar, pode ter uma chumba e não estraga, por conta da moldura ser de alumínio. E as telas, as telas também são pintadas à mão, aquelas que vêm com moldura de madeira, para dar uma sofisticação a mais na tela, para quem gosta de uma coisa mais tradicional, ficar com a tela sem moldura, então são diversas opções que a gente pode indicar de acordo com o ambiente da sua casa. Quadros, então vai desde o minimalista até o mais contemporâneo, passando para o moderno, chegando no clássico, são as molduras que diferem do quadro, às vezes a imagem é uma coisa, mas pelo estilo da moldura você consegue identificar o quadro para o estilo mais clássico ou moderno. E a posição dos quadros, que é interessante, que antes a gente usava quadro sempre no meio da parede ou no meio do móvel, você tem um móvel e tem o quadro apoiado sempre centralizado. Hoje o quadro ele ficou mais espontâneo, mais interativo, você pode deixar ele deslocado, não tanto centralizado, você pode deixar ele entrando no móvel, eu acho super bacana, se tiver uma mesinha lateral do lado de um sofá, você pode deixar o quadro entrando um pouquinho no sofá e pegando um pouquinho da mesa lateral. Então fica desconexo com o que está, assim, com a parede em si, né? Que dá mais personalidade para a casa. E com o quadro a gente pode fazer várias brincadeiras, como galeria, né? A gente monta várias composições de tamanhos, mistura com espelho redondo, junta os quadros pequenos, maiores, coisas que você tem talvez de família, adquire um novo, mais moderno, põe no meio e forma essa galeria. Se você quiser uma parede, você queira mudar na sua casa, dar um ar diferente na casa, o quadro ajuda muito para isso. Você pode mudar a cara da casa fazendo essa galeria com os quadros, com a brincadeira, né? Com os tamanhos e galeria, o formato de quadros.